E aí pessoal, sou o Júnior, instrutor de duplo aqui da Queda Livre e hoje a gente vai fazer um saltão com a Adolfo. Beleza, Adolfo? De boa, beleza, tranquilo, expectativa aí, primeira vez, fio na barriga, é normal isso daí, meu. Tá toda equipadão aí, pronto pra se jogar de um avião. Certo. Vamos nessa, né? Vamos nessa. E aí, quem que veio pra desejar bom salto pra você, velho? Minha noiva, Larissa, que me deu presente. E aí, dessa vez você não vai junto? Não, espero que ele volte. E a próxima vez você vai saltar, fala aí. Vamos ver, vamos ver. Isso aí, vamos nessa, velho. Demorou, é nóis. É nóis, céu azul, que é da Livre, vamos que vamos. Demorou. É isso aí, garoto, tá treinado, já sabe o que você tem que fazer. Quando eu bater no teu ombro, assim, ó, tefe, 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 abre os braços. Pode abrir, dá um alô aqui pra gente também. É isso, demorou. Bom salto, vamos nessa. É isso aí, velhão, vamos que vamos. É isso aí, ó. Vamos ver o lugar desse avião? É isso aí, beleza? Vamos entrar no avião, bro. Vamos. Vamos entrar no avião, 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 vamos entrar no avião Amém. É muito louco, é sensação única. Valeu amor, é nóis! Tá muito louco! Curti pra caramba meu, valeu por tudo aí ó, queda livre é nóis! É isso aí ó, queda livre é bom demais, é nóis! Tchau! 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 Tchau!